Acabou de vazar tudo dos Street Fighters, skins, trailers e emotes, eita porra, caraca, nossa, tem gesto embutido, calma, eita nóis, tem um trailer, caraca, que foda, nossa, muito da hora, eita porra, nossa, Chun-Li tá com cara estranha, nossa, fizeram o Johnny Centrando, nossa, muito legal, cara, rapidão o trailer, mas bem legal, pera, volto, quero ver mais imagem, cadê a imagem, a Chun-Li tá com a cara meio torta aqui, não gostei não, a Chun-Li que eu achei que eu ia querer, pode ser que no jogo ela fique mais bonitinha, o Ryu tá legalzinho até, sei lá, podia tá melhor, mas tá legal, é o Chun-Li e o Ryu mesmo, nossa, o trailer é muito legal, o que vocês acharam? Gostei, gostei, quero ver no jogo pra ver como fica, quanto será que vem, será que vem hoje? Nossa, alguém que filmou da tela, como que vazou isso? E esse cara aqui ó, It's Bake, vamos ver de novo, tá tipo com um arcade, muito legal o John Jones chegando lá, cara, cara, esse trailer, nossa, eu quero ver ele com mais qualidade, esse cara vai começar a luta e do nada chega o John Jones ali, vambora gente, aí abre o fundo ali, 3D, Fortnite, cara, o trailer rápido, mas talvez um dos trailers mais legais, gostei, gostei, vocês acharam? Isso aqui parece que é fake, ó, tem que tomar cuidado se aquilo também não é fake, né, esse aqui tão falando que é fake, tá com uma cara diferente mesmo, pode ser oficial, mas, ah lá, a cara da Chun-Li tá muito mais diferente do que no outro negócio, se os dois tivessem um emote embutido, isso é legal, o da Chun-Li é muito legal o emote dela, pô, ele só manda um Shoryuken, achei que ele ia mandar um Hadouken, ia ser legal se ele mandasse um Hadouken, depois um Shoryuken, legal, legal